Trinta Priscil Oi Eu Tô Tô enxergando coisas, mano, que não via Tô indo além, eu não nego Se hoje eu tô banho é porque ele é meu guia Meu bicho é noturno, eu fulho de ti, meu filho, eu não durmo E o amor é mais levo do que passar turno Meu filho confia em mim, pode deslugar Pois quando o senhor quer fazer, nada pode lhe parar Quando ele quer faz a terra tremer o relógio voltar Tudo isso só pra poder te honrar E não há nada que possa parar o poder da tua mão Alfa e o ômega, início e fim Ouça o que ele te diz com atenção Sobre as águas te faço andar Para o vento eu acalmo o mar Sou teu Deus e te vou cuidar Esquadrinho seus passos, eu vou te sondar Sou teu pai, teu amigo, não vou te deixar Jamais irei te abandonar E ainda se vierem noites traiçoeiras Não importa o motivo, eu te digo não ter Mas não é a primeira A glória da segunda casa é bem mais verdadeira O choro pode até uma noite durar Mas pela manhã a alegria virá Pela manhã a alegria virá E hoje eu tô renovado Trazendo essa vibe, nego Dominado por três, nego não é um Olha o que ele me fez, secou Toda lágrima que escorria secou Pra onde ele me chama, nego eu vou Foi ele, nego, quem curou minha dor Precisava de ajuda e vários negou Uh, 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 uh Estava trilhando uma vida vazia e ele pegou na minha mão Eu não era feliz, hoje eu tô renovado Trazendo essa vibe, nego, dominado por três Nego não é um, olha o que ele me fez